Mas você vai comer tudo isso? É que você já tá muito cheinha, né? Que? Hoje eu vou engordar uns 10 quilos. Meu projeto verão acabou. Que? Alguém comeu muito esse ano, hein? A barriguinha cresceu. Que? Chega de comida pra você, porque você já comeu demais. Que? Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Claro, são as notícias que aquecem o nosso coração. Bom dia, grupo! Eu sou João Freire, apresentador do Outro Giros. E hoje nós vamos falar sobre a gordofobia nas festas de final de ano. E pra isso eu obviamente não vim sozinho. Portanto, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, com vocês... Atriz e cantora Ruth Ciribelli, cantora e ativista Vito, Atriz Gabriela Januário e as irmãs Bruna Fontolã e Júlia Fontolã. O Natal já tá aí, né, gente? Batendo na nossa porta. Esse que é um período tão fraternal, tão gostoso, tão bom pra ficar com a família. Às vezes, depende dos parentes que vão estar com a gente. Essa deveria ser uma data totalmente divertida e comemorativa para todos. Todos. Só que nem sempre acaba sendo assim. Todos os dias, pessoas gordas precisam lidar com a gordofobia. E acontece mais forte ainda nas festas de final de ano. Por isso, nós do Catraca Livre produzimos esse vídeo com a finalidade de lutarmos por um Natal e por um ano novo sem gordofobia. Então vamos lá! Pergunta número 1. O que é gordofobia? A gordofobia é essa aversão, essa repulsa ao corpo gordo. Ela pode ocorrer de diversas maneiras. Seja por olhares, comentários, piadas, memes. Comentários gordofóbicos muitas vezes mascarados como se fossem preocupações. Fazendo com que a pessoa se sinta inferior somente por conta do seu peso. Nós duas, por exemplo, sofremos com isso a vida inteira. A gente sempre escuta aquela frase clássica. Como é que tá o seu colesterol? Tô preocupado com a sua saúde. Tem também a dificuldade pra comprar roupa e sem falar na pressão estética pra você estar dentro de um padrão que é inalcançado. A gordofobia também faz com que as pessoas não vejam beleza no corpo gordo. E ninguém tem o direito de opinar, fazer comentários ou muito menos piadas sobre o corpo do outro. A gordofobia não está só relacionada à autoestima. Ela tá relacionada aos acessos que o corpo gordo tem ou não em devido espaço. Fato uma exclusão. Porque assim, atinge a gente numa escala maior do que esses estigmas sociais já impostos. Por exemplo, pegar o transporte público no nosso dia a dia. Isso parece uma coisa muito simples e muito comum. Mas pessoas gordas às vezes não têm esse acesso. Não têm acessibilidade pros nossos corpos ali. Por exemplo, se a gente quer fazer exames, às vezes a máquina não comporta o nosso peso. Então é além dessas questões sociais. São questões públicas que afetam diretamente os nossos direitos mais básicos que outras pessoas que não são gordas têm facilmente. Pergunta número 2. Como a gordofobia tem impactado as suas festas de final de ano? Ai, chegamos no Natal. Eu adoro Natal. Mas nem sempre é confortável. Você vai se reunir com as pessoas pra comemorar, pra festejar, pra dançar, pra curtir, pra comer, pra beber. E ai, tem sempre aquela pessoa que adora fazer comentários sobre o seu corpo. Eu escuto, por exemplo, Você é tão linda de rosto, por que você tá fazendo isso com você? E também escuto, Você engordou tanto, o que que tá acontecendo? É horrível. Por exemplo, nós duas que somos irmãs, sempre tem aquele olhar de a diferença dos nossos corpos. Quem engordou, quem emagreceu. A profobia, ela se expressa nesses espaços de final de ano, a partir do momento que o corpo gordo, ele é visto como público. Ele é visto como algo que todas as pessoas podem comentar. Isso não está correto. Isso não é verdade. Você não pode comentar a respeito do corpo de outra pessoa, se ela não te pediu uma opinião. Sempre rola aquela insegurança na hora de montar o prato, né? A gente sempre fica com medo das pessoas estarem olhando e querendo controlar o que que a gente tá comendo, o quanto a gente tá comendo. A gente sabe que tem fiscal de prato. Se eu tava comendo pouco, vinha alguém e falava Ai, nossa, mas ela come pouco, né? Ela não devia estar gordinha do jeito que tá. Ou se eu estava comendo muito, vinha alguém e falava Nossa, mas a Ruth tá comendo demais. Ela tá muito gordinha. Ela tem que fazer uma dieta. Sempre tinham comentários sobre o meu corpo. Pergunta número 3. O que nós podemos fazer para combater a gordofobia durante o ano todo? E não só nas festas de final de ano. Não fala do corpo alheio. Você acha que você pode comentar? Não, você não pode. Vamos guardar pra você? Vamos começar por aí. Não vamos comentar sobre o corpo do outro porque o corpo do outro não tem nada a ver com você. Não é ok você fazer comentário a respeito do corpo do outro. O corpo do outro diz respeito apenas ao corpo do outro. Não diz respeito ao seu corpo. Uma das formas da gente combater a gordofobia é a gente entender o que é gordofobia. É a gente entender que existe sim esse preconceito e que isso é estrutural e que isso é uma questão pública, é uma questão social onde a gente precisa debater. A gente precisa entender quais são as demandas pra que a gente possa exigir que elas sejam feitas, sabe? É muito importante que as pessoas entendam a gravidade da gordofobia porque as pessoas precisam se sentir bem e se sentir amadas e felizes com o corpo que elas têm. Um ótimo primeiro passo pras pessoas se conscientizarem ou ajudarem a combater a gordofobia é conscientizando as pessoas que estão ao seu redor. Você vê que alguém tá se sentindo mal porque foram feitos comentários sobre o corpo da pessoa, interfira. Vai lá, dê apoio pra pessoa porque nem todo mundo tem uma boa autoestima. Converse com a pessoa e explique porque ela não deve fazer comentário sobre o corpo do outro. Outra coisa que é importante entender é que a sociedade lucra com a nossa insatisfação e a nossa insegurança. Então eles nunca vão fazer com que a gente se ame com o corpo que a gente tem. É importante ressaltar que muitas vezes a gordofobia acontece através de piadas. Piadas. De memes. Como esse, esse ou então esse. A risada de alguns causa o incômodo de outros. Então não compartilhe mais esse tipo de piada. Piada. Além disso, nós fizemos aqui um recorte sobre a gordofobia intrínseca nas festas de final de ano. Mas é importante falar que a gordofobia está presente na nossa sociedade durante o ano todo. E assim, nós do Catraca Livre desejamos a você um feliz Natal, um próspero ano novo, que em 2020 chegue a vacina e que esse possa ser um Natal sem gordofobia. E se você acha esse tipo de vídeo extremamente importante e necessário, por favor, compartilhe! Se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui embaixo. E se você estiver assistindo pelo Instagram, não se esquece de salvar o vídeo aqui embaixo. Vai lá seguir essa galera bonita que apareceu aqui hoje. Ficou com alguma dúvida? Ou então tem alguma questão a acrescentar? Acrescentar? Comenta aqui embaixo também. E até o próximo vídeo. Beijo, grupo! Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa em um vídeo.